A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos do canal Família Adoração. Meus irmãos, vejam, ouça essa forte pregação da nossa irmã evangelista Isabel Ferreira, em Minas Gerais, na igreja Pentecostal, Deus é amor. Meus irmãos, compartilha para que muitas vidas já sejam salvas e libertas pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Deus não admira com gente que prega, mas não vive. Não admira com gente que canta, mas está pecando. Não admira com gente que tem cara de profeta, boca de profeta, roupa de profeta, mas é um falso profeta. Porque entrar na multidão, todo mundo entra. Mas Jesus está dizendo, nem todos que dizem o Senhor entrará naquele dia. Mas o que faz a minha, 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 minha vontade? Levanta a mão, Belo Horizonte. Levanta a mão e dá glória para ela. O rapaz ia gritando, aí vem o moivo, aí vem o moivo. Por aquelas ruas, tudo escura. As pessoas levantavam e acendiam duas tochas. E um levantava e acendia a sua tocha. O outro levantava e acendia a tocha. E aí foi aí, de repente, dez virgens. Todas virgens. Todas com lâmpadas. Todas estavam dormindo. Todas aparentemente igual. Quando foi na hora do cortejo, elas não eram nem loucas de entrar no cortejo sem azeite. Porque o bonito não é entrar no cortejo, o bonito é entrar no casamento. Não admira com gente que prega, mas não vive. Não admira com gente que canta, mas está pecando. Não admira com gente que tem cara de profeta, boca de profeta, roupa de profeta, mas é um falso profeta. Porque entrar na multidão, todo mundo entra. Mas Jesus está dizendo, nem todos que disseram, Senhor, entrará naquele dia. Mas o que faz a minha, 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 minha vontade? Levanta a mão, Belo Horizonte. Levanta a mão e dá glória para ela. As virgens chegaram e disseram para as prudentes. Por favor, dá-nos o teu azeite. Por favor, dá-nos o teu azeite. E as prudentes disse, não seja caso que falte a nós e a vós. Eu quero falar uma coisa para vocês. Irmãos, azeite não se compartilha. A gente tem mania de falar na vigília, transmite um som para esse irmão, vai, toca nele. Isso, passa um som para essa irmã, mas você sabe que na vida real não é assim, não. É cada um esmagando a sua oliveira para receber o seu óleo. É cada um amassando a sua azeitona para receber o seu óleo. Calabaste, calabai, eu tô mandando, salabastei. Chama a antropofa, sai. Não dá. Eu empresto a minha pasta para a irmã cantar comigo. Eu pego o meu esboço e dou para alguém pregar. Mas unção, não dá. Unção para passar, não dá. Você pode ensaiar o DVD várias vezes, mas a unção não passa. Você pode imitar aquela pregação e vestir muita roupa para suar, para parecer que está ungido, mas unção não passa. Não dá. Como diz aqui o mineiro, o trem não funciona. O trem não funciona. Olha como era a lamparina. Tinha um pedaço de barbante na ponta. Mas dentro na parte superior de cima tinha que ter mais azeite. Porque, à medida que aquele barbante ia queimando, tinha que ter dentro daquele recipiente. Mas só dentro do vaso era o suficiente. Não. Tinha que ter também uma bolsa. Tem a bolsa aí, Bruno? O Bruno é abençoado. Vai casar logo. Diga glória a Deus. Essa bolsa aí, se põe azeite. Então, eu tenho lamparina na mão, mas uma bolsa de azeite reserva. Sabe o que que distinguia? As prudentes das loucas. Que as prudentes tinham reserva. Será que você está reservando um tempo para oração? Será que você está reservando um tempo para o jejum? Será que você está deixando o WhatsApp aqui? Não, porque eu estou com o noivo. O Facebook, dá um tempo, porque eu sou do noivo. Será que você está reservando um tempo? Tem pessoas que não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo. Vai chegar um tempo que você vai querer. E o tempo se esgotou. É por isso que Isaías está dizendo no capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Enche a tua botija aí agora. Enche a tua botija aí agora. Enche a tua botija aí agora. Olhe para cá. Irmãos. Por favor, volte na lamparina. Ter fogo só na lamparina é fácil demais, irmão. É fácil demais ter fogo só no barbante. Mas não tem para manter acesso. Congresso é bom, é. Mas congresso não mantém crente acesso. Não tem que fazer um congresso para essa igreja ficar cheia. Tem que fazer um congresso para esses crentes animarem. Mas o congresso só dura três dias. E o que você vai fazer depois de três dias? É bom fazer, levar os jovens para passar agora o tempo no sítio. É bom fazer aí o roteiro. É época de carnaval. Tem igrejas que levam seus jovens tudo para passar a temporada. É bom, é. Mas aquilo não é o suficiente para manter a lamparina acesa. Você congregar uma igreja linda, maravilhosa não é o suficiente. O azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Ele é pombo, ele é vento, ele é água, ele é fogo, ele é azeite. E como azeite, sabe o que a Bíblia diz? Em Efésios 6, 18. A Bíblia não fala, seja cheio e será cheio para sempre. Seja renovado e será renovado para sempre. A Bíblia diz, enchei-vos. Você enche hoje, enche amanhã, enche depois, enche depois da manhã. E vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E vai chegar uma hora que você tem reserva. Essas cinco virgens loucas, irmãos, olhem para cá, por favor. Essas cinco virgens loucas, não eram débeis. Não eram problemáticas psicologicamente. Mas eram loucas porque não tinham azeite. Azeite não era só para manter a lamparina, não. Azeite era para fazer comida em casa. Se elas não tinham azeite, estava passando até fome. Azeite era para fazer remédio. Se não tinha azeite em casa, a ferida estava aberta. Sabe o que Deus está dizendo? Cristão que não tem azeite, nenhuma palavra para ele está boa. Ele vem em segunda, não está boa. Vem em terça, não está boa. Mas quem tem azeite, ele levanta, dobra o joelho. Quando ele levanta, ele fala, Senhor, obrigado por esta palavra. Obrigado por esta palavra. Obrigado por esta palavra. Ele lê um versículo. E já está cheio. Ele tem um problema com outro. Aquela ferida não dura muito tempo porque ele tem azeite para curar. Aquela ferida. O azeite era para fazer perfume. Se aquelas moças não tinham azeite, não tinham nem o aroma. A Bíblia diz que nós temos que exalar o cheiro de Cristo. Oh, minha irmã. Sabe o que hoje você vai sair daqui? Exalando o cheiro de Cristo na tua vida. Alguém vai olhar para você no metrô e vai dizer, é crente, né? Só mais um minuto. É da Deus a mão. Acertei. Então levanta a mão e receba o azeite de Deus aí. Receba o bálsamo de Deus aí. Receba a ajuda do Espírito aí. Se não tinha azeite, não tinha comida, não tinha saúde, não tinha perfume. E estava sujo. Porque azeite era para fazer pasta de dente. Azeite era para fazer sabão. Você já percebeu que um crente ungido tem medo de fazer tudo errado porque ele não quer se sujar. É muito normal você falar, fulano é ungido. É muito fácil você falar, aquela pregadora é ungida. Ungir para cantar bonita, até quem está no mundo canta. Ei, é ungido porque fala bem, qualquer cursinho de oratória vai te ensinar a falar em público. Ei, fulano tem azeite porque parece ser cheio, meu irmão. O azeite que eu estou pregando aqui hoje não é para pular, não é para sapatear, não é para falar em mistério. É para ser salvo. Azeite para ser salvo. Azeite para ser salvo. Azeite para ser salvo. Você vai entender porque você não deve ter azeite só para usar os dons. Você não deve ter azeite só para pregar bonito ou cantar bonito. Chegou uma hora que as prudentes disseram, vai comprar. Porque não dá para a gente tirar daqui. Irmãos, quando elas foram comprar é tarde demais. A hora não é amanhã, a hora é agora. A hora não é sexta-feira, a hora é agora. O tempo de buscar não é na outra vigília, é agora. O tempo de buscar não é pegar o ônibus e ir para Lagoinha ou para Antônio Carlos. Não, o tempo não é nem lá para Gai Coruja. O tempo é agora. Busca agora, clama agora, pede agora e recebe agora. Recebe também, agora. Para finalizar, quando elas foram. Entraram no cortejo também. Você acha que elas não entrou no cortejo porque não tinha azeite? Entraram. Chegou na casa do noivo. Aí o noivo dizia, quem é você? Eu sou a Isabel. Mostra-me seu rosto. Ela pegava aquela lâmpada e colocava na frente do rosto. Ele dizia, pode entrar para a festa. Quem é você? Eu sou o Pedro. Deixa eu ver seu rosto, Pedro. Colocava o azeite bem aqui. O azeite ilumiava o rosto. Quem é você? A sua Teresa. Deixa eu ver seu rosto, Teresa. Vai passando, vai passando, vai passando. Quando chegou as loucas. Senhor, Senhor. Sou eu. Deixa eu ver seu rosto. Não tinha azeite. Não tinha azeite. Essa geração diz que não importa o que as pessoas veem na sua aparência. Importa o seu coração. Está tudo errado. Essa geração de hoje diz, não. Não, a gente não pode ver caro. Porque quem vê caro não vê coração. Mas o que Jesus disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que glorifique o Pai que está no céu. Azeite no rosto. Passa a mão e fala assim, azeite no meu rosto. Pode passar que esse rosto é seu. Fala azeite no meu rosto. Azeite no meu rosto. Quando Moisés descia do monte, cobriu o rosto porque brilhava. Mas a Bíblia diz que nós na nova aliança andamos com o cor-rosto descoberto para que resplandeça a luz de Cristo na nossa face. Quando Jesus falou da parábola, o noivo dizia, Me mostra o teu rosto. A lâmpada tinha apagado. E ela vai dizer, Senhor, mas eu sou amiga da noiva. Eu sou sua amiga. Aplicando essa palavra, o que Jesus disse? Naqueles dias muitos chegaram na porta e vão dizer, Senhor, em teu nome profetizei. Senhor, em teu nome eu revelei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Mas só estava com um barbante e com um pouquinho de fogo, mas não tinha reserva. E o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não te identifico. Apartai-vos de mim, porque eu não te reconheço. Você tinha um barbante aceso, mas não tinha reserva. Porque para ter reserva, isso fala de dedicação. Isso fala de compromisso. Isso fala de devoção. Isso fala de uma vida de remuxa. Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Então a porta fechou. E elas começaram a gritar. Hoje você está sentado aí. E talvez está dizendo, essa pregadora está querendo me emocionar. É melhor você chorar agora, do que chorar no último dia. É melhor você derramar lágrima agora. Olhem para cá, meus irmãos. A festa começou. A festa durava sete dias, ou mais. Quando a igreja for arrebatada. Jesus não vai pisar nessa terra. Ele vai estar no ar. A Bíblia diz que no ressoar da outra. Ou seja, lá em 1 Coríntios 15. Porque a trombeta vai tocar. Os que estiveram mortos, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos, seremos transformados. Iremos encontrar o Senhor nos ares. Se você tem medo de altura, já vai se preparando. Porque você vai voar. Só quem vai subir, levanta a mão e dá glória a Deus. Só quem vai subir, levanta a mão e dá glória. Irmãos. Nós vamos encontrar o Senhor no ar. Ele vai abrir a porta da sua casa. Sabe o que vai acontecer? Tribunal de Cristo. Os cristãos não vão passar pelo grande trono branco. Porque juízo final é só para o ímpio. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo. Cada um vai ter a sua recompensa. Lavou o banheiro, está aqui sua recompensa. Limpou o banco, está aqui sua recompensa. Visitou os presídios, está aqui sua recompensa. Foi orar pelos doentes lá no João 23, está aqui sua recompensa. Você deu uma esmola, mas também falou Jesus te ama, está aqui sua recompensa. Depois que passarmos pelo tribunal de Cristo. Vai começar as bodas do Cordeiro. Só dá glória a quem não desistiu de ir para lá. Só dá glória a quem quer sentar naquela mesa lá. A ponta do Cordeiro vai ser uma mesa. E morre. Vai sentar. Baiano, mineiro, paulista, nordestino, alagoano. Vai entrar sergipano, japonês. Ei, africano, asiático, europeu, africano. Ei, pessoas da América do Sul. Ou seja, pessoas de toda língua, raça, tribo e nação. E alguém vai falar, Senhor, deixa eu servir aqui também. Ele disse, não. Porque aqui quem vai servir sou eu. A canaia sebe, naracoma, naia. A mara sura, na mandei, que eu, inara, ban, na raçaio. Como aquela bandeja te serviu. Ali o seu corpo que é deficiente de uma perna não será mais. Você que não enxerga talvez de uma das vistas, você vai ver ele perfeitamente. Você que tem um problema visual em alguma parte do teu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo será glorioso como o corpo dele. Sete anos de festa. Enquanto lá no céu, sete anos de festa, a porta vai se fechar, não é isso? Aqui na terra, sete anos de grande tribulação. E aí eu vou te dizer uma coisa. Quem ficar é difícil. É por isso que hoje é tempo de ter lâmpada acesa, mas reserva na vida. Se ponha de pé. Se você ouviu esta mensagem, que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe estas mensagens com mais pessoas, amém? E deixe um comentário ou um pedido de oração que nós estaremos orando. Deus abençoe a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.